Olá! Se você gostou de gostar do vídeo, se você gostou de comentar, se você gostou de sugestão, se você gostou de subscrever, se você gostou de notificar e se você gostou de notificar. Então, se você gostou de ver com informações para o Siam. Obrigada! Se você gostou de notificar, se você gostou de notificar, se você gostou de notificar. O município dele não circunstrição administrativa Sira-Seluc, excepto e recado que ele não é um fundamento forte, também para a segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção do sistema de abastecimento público, que a razão Sela-Seluc não precisa de um interesse público. O primeiro Conselho do Ministro João Henrique decide que ele estende a cerca sanitária e o município vocal. O segundo Conselho do Ministro João Henrique se orienta a cerca sanitária e o município de Bocão. O Conselho do Ministro decidiu que a cerca sanitária irrede, por enquanto, se estende por que venceram. O Conselho do Ministro decidiu que o envolvimento é o problema. e também se tornou um novo recinto de limão. Fulano não é. Fulano não é. Fulano não é. E agora temos uma transmissão que eu tenho aqui, mais que um, mais que um, mas que eu tenho que ver com que a estatística é tudo, o número é constantemente, que são motivados para o que o trabalho não recebe. Também precisamos de esforço de Nebe Maca e preocupação. E cuidado de Nebe Maca, porque Satan, Ro, a variante foi o Nebe Maca, e espalhou-se à Nebe Maca e também nação vizinha da China. O Conselho de Ministros é a avaliação com a decisão relacionada à imposição de cerca sanitária. O Conselho de Ministros é a avaliação com a decisão relacionada à imposição de cerca sanitária.